Atenção para essa notícia que acaba de chegar, a Polícia Federal faz uma operação, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal acaba de ser preso. Vamos direto para a Capital Federal falar ao vivo com a repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Qual a sua apuração sobre a operação da PF e também sobre essa prisão? Bom dia, Camila. Bom dia, Edu. A Polícia Federal cumpre na manhã de hoje sete mandados de prisão preventiva contra integrantes da cúpula da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, suspeitos de omissão no caso dos ataques aos prédios públicos aqui de Brasília no dia 8 de janeiro. E entre os alvos está o atual comandante da Polícia Militar do DF, Coronel Klepte Rosa, que foi preso em casa. O ex-comandante Coronel Fábio Augusto Vieira, que chegou a ficar preso em janeiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes, também é alvo desta operação de hoje. A suspeita é de omissão da cúpula da APM do DF nos ataques aos prédios públicos da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. O coronel responsável por fazer a escala de trabalho no dia dos ataques também é alvo desta operação, alvo de um mandado de prisão. A Polícia Militar informou por meio de nota que a Corregedoria da Corporação acompanha essas prisões realizadas pela Polícia Federal. Camila, Edu.